Aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar DJ Lery vai te pegar tá? Vai te pegar aí Então desce com a perna aberta Então quica de perna aberta, pra tu ganhar moral Tu s'arrasca, s'arrasca, s'arrasca S'arrascheereca na peça Então desce de perna aberta, então quica de perna aberta Pra tu ganhar moral Tu s'arrasca, s'arrasca, s'arrascheereca na peça Vai, vai, com a pepeca da pistola Vai, 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 com a pepeca da pistola Vai, vai, com a pepeca da pistola Aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar DJ Lerri vai te pegar, tá? Vai te pegar e papapapapa Vai, vai te pegar e papapapa DJ Lerri vai te pegar, tá? Vai te pegar e papapapa Vai, vai te pegar e papapapa Vai, vai te pegar e... Então desce com a perna aberta Caral, vai! Sou eu, porra! Ao trem! Me pica! Tchau! 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 Tchau!